Esse é definitivamente o jeito mais simples e eficaz de você ter um link no Instagram que leva pra uma página com vários links. É fácil de fazer, é rapidinho e fica muito profissional. E aí, gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Amanda Souza, seja muito bem-vinda ao meu Cafofo. E nesse vídeo eu quero mostrar a tela do meu computador, sem enrolações, e como utilizar o Canva pra fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Bom, então o que você precisa fazer é entrar aqui no Canva, você pode digitar no Google ou você pode colocar aí canva.com. E aqui na lupa você vai escrever biolink. Eu já caí aqui na página, tá? Porque eu cliquei em um link que veio no meu e-mail. Mas esses aqui são os templates, tem 12 templates, olha. Olhando aqui visualmente eu não achei nenhum, nossa, incrível, bonito, lindo, maravilhoso. Mas o bom é que um template é só um template, como diz o próprio nome, não é mesmo? Você pode mudar o que você quiser aqui, é só uma base pra você ter uma noção do que você pode fazer pra você não ficar meio perdido com uma tela em branco aí. Então o que eu mais gostei aqui é esse daqui, cadê? Esse aqui, ó. Eu vou ajudar vocês a editar aqui e colocar os seus links aqui. Isso daqui você pode usar não só no link da bio do Instagram, mas pra qualquer outro tipo de link, né? Você pode colocar esse link na descrição do YouTube, por exemplo. Então é bem multifuncional mesmo. Eu fiz também no meu canal outros dois vídeos ensinando a colocar link na bio de outras duas formas, que não seja aqui no Canva. Um foi usando o meu site, né? O meu WordPress. E o outro foi usando o Linktree, que era uma ferramenta gratuita, só que muita gente tava reclamando dele, que ele tava saindo fora do ar e tudo mais. E aí fazer aqui no Canva tem essa vantagem que não vai sair do ar. Como é uma imagem, apenas com o link aqui, você consegue colocar um link, você consegue ter muito mais controle. Você não precisa depender de um site ou do seu próprio site se ele cair também. Tá gostando dessa dica? Quer ajudar a pagar esse canal maravilhoso, só que de graça? Então eu vou pedir encarecidamente pra você não sair desse vídeo sem deixar o like e escrever um comentário aqui pra mim, porque eu quero muito saber o seu feedback. Beleza? Então vamos lá. O que você vai fazer aqui? Você vai tirar essa foto aqui, né? Porque essa mulher ninguém quer. Você vai vir aqui em upload e você vai fazer o upload da sua foto, da foto que você quiser colocar aqui. Eu vou colocar só essa daqui mesmo de exemplo. Pera aí. Aqui. Eu só cliquei na foto. E aí eu vou ajustar aqui de acordo com o que eu quiser aqui. Pode ser assim e tal, o tamanho que você quiser. Aqui eu vou colocar meu nome, ou o nome do seu projeto aí. Amanda Dutra Souza. Eu vou colocar uma letrinha que eu gosto, que é essa daqui. Glacial Indifference. Aí eu vou ajustar aqui. Aí, deixa eu aumentar aqui pra eu enxergar direito. Vou colocar aqui. Empreendedora. Não, eu vou colocar o nicho, né? Negócios digitais, viagens e desenvolvimento pessoal. Eu coloquei isso aqui, mas aí você pode colocar o que você quiser. Pode mudar a fonte também, a cor. Colocar em negrito, em itálico. Bom, eu vou colocar aqui o link. É meu blog. Vou colocar aqui o link, meu canal. Vou colocar aqui o link do meu curso. Liberto para libertar, mesmo que ele não esteja aberto ainda. Pode botar aqui algum ebook de graça. Pode botar minhas recomendações. Enfim, você coloca aqui o link que você quiser. Eu vou mudar aqui esse fundo primeiro, porque eu não gostei dele. Então eu vou vir aqui em fotos. E aqui eu posso achar um fundinho legal. Lembrando que eu tenho a assinatura do Canva Pro. E ele tem muitas fotos aqui que eu posso utilizar. Por exemplo, esses aqui que está escrito Pro, eu consigo utilizar de boas no meu qualquer imagem. Se você quiser utilizar o Canva Pro também, que tem várias funcionalidades muito incríveis. Eu recomendo bastante, economiza muito tempo. Aí eu vou deixar o link do Canva Pro aqui embaixo na descrição se você quiser. Mas eu vou usar uma imagem aqui que eu já tinha subido aqui. Deixa eu ver qual que era. Uma dessas aqui que eu acho bonitinha. É bem Tumblr, né meninas? Ou essa daqui. É que não aparece muito, mas gostei dessa. O que você pode fazer de diferente para não ficar muita gente utilizando a mesma coisa igual, né? Você pode, por exemplo, pegar a foto e você pode colocar um efeito nela. Você pode colocar um mock-up aqui. Eu não sei se esse mock-ups aqui, smart mock-ups do Canva, ele está só para pessoas que estão pagando. Eu não tenho certeza. Mas aí você dá uma olhada aí se você conseguir, ó. Pode até colocar um celularzinho aqui. Eu achei bem legal. A minha cara não está muito favorável, né? Mas está tudo certo. A gente ajeita aqui. Como que põe o link aqui agora? Aqui, ó. Link. Achei facinho. Então você clica aqui na fonte, nos três pontinhos e adicionar link. Eu vou adicionar o meu blog. JobNucaFofo.com Aplicar. Show de bola. Aqui eu vou botar o meu canal. Adicionar link. Eu mudei agora, tá gente? A URL do meu canal. Agora não é JobNucaFofo. Agora é Amanda Dutra Souza. Ficou chique agora. Libertos para libertar. Eu não tenho o link ainda. Então eu vou colocar o Google aqui, só de referência. O Google nada. Vou colocar o meu site. JobNucaFofo.com Show. Aí aqui você põe o resto dos seus links. Certo? Certo. Ih, não foi aqui. Ah, é que já tem um aqui, né? Vou colocar .com barra links. Que acho que vai para outro site. Outro coisa de links. Beleza. Aí você vai terminar de botar aqui, certo? Tudo certinho. Lá, 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 lá. Aí a gente vai baixar aqui. Depois que você tiver feito tudo. Eu quero baixar normalmente. Vamos ver aqui. Beleza. Você pode até colocar em movimento. Que legal. Não sabia disso. Quer dizer, saber eu sabia. Mas vamos ver se funciona. Ó. Dá para você colocar um movimento bonitinho aqui. Gostei desse. Que ele vai aparecendo. Será que ele fica assim? Bom, com vídeo. Fazer com vídeo eu não sei se vai ficar bom. Eu testei aqui. E ele fica uma marquinha d'água aqui no Canva. Aqui embaixo, né? E não tem como tirar. Então como vídeo, como animação que ele deu essa ideia aqui para a gente. Eu não achei legal. Mas, como foto normal, né? Como link normal. Você pode vir aqui e compartilhar link. Aí você copia esse link. O que você vai fazer? Você vai colocar direto no Instagram? Eu acho que não. Que não fica legal. Porque tem o nome do Canva aqui, né? Seria legal se você encurtasse ele. Como é que você pode encurtar? Você pode vir no Bitly. O Bitly, ele estava dando uns probleminhas ultimamente. Por isso que eu não recomendo 100%. Você pode vir aqui e create. E aqui você pode colocar um link clicável. Link bio Amanda Souza, por exemplo. E aqui você vai salvar. E esse link aqui, você copia e cola aqui no Instagram. Você vem aqui em perfil. Aqui você vai colocar no site o seu link, tá? Vou dar um CTRL Z aqui porque eu não quero botar esse. Deixa eu fechar aqui o Bitly. A outra opção é você colocar no seu site, né? Dentro do seu site aqui. No plugin Pretty Links. Você vem aqui e cola aqui. Ó. Porque ele fica um link muito feio, muito grande, ó. Aí aqui no Pretty Link. Aí barra link da bio. Ou você pode colocar uma chamada, né? Clique aqui, por exemplo. Tá? E aí você pega esse link aqui e coloca aqui no perfil. Fechou? Curtiu esse conteúdo? Então me ajuda compartilhando ele com um amigo que vai amar saber dessa dica. Fechou? É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo pra você. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Bye! Bye!